A gente tem agora uma importante informação para o mundo agrícola. A Câmara dos Deputados aprovou uma lei que pode mudar as regras de entrada de defensivos agrícolas no Brasil. A aprovação dos produtos passa a ser exclusiva do Ministério da Agricultura. O texto aprovado ontem tramitava no Congresso há 20 anos e entrou na pauta de votações após um pedido de urgência. O projeto transfere as atribuições de aprovação de novos defensivos agrícolas para o Ministério da Agricultura. Pela regra atual, a liberação também é de responsabilidade da Anvisa e do Ibama. Para o relator da proposta, o deputado Luiz Nishimuri, do PL do Paraná, membro da Frente Parlamentar da Agropecuária, a lei atual está defasada e a alteração é um avanço para a agricultura brasileira. Irá possibilitar maior produtividade, comida com preço acessível e principalmente vai trazer mais segurança alimentar para nosso país. A aprovação de defensivos agrícolas no Brasil pode demorar até oito anos. Com a nova legislação em discussão no Congresso, se a análise não for feita em até dois anos, um registro temporário será liberado e o uso aprovado. Parlamentares da oposição criticaram a aprovação do texto e questionaram a mudança do termo agrotóxico para pesticida. O deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, disse que a lei agride a saúde dos brasileiros. Esse projeto, ele é contrário à ciência e é contrário à saúde humana. Esse projeto vai permitir que se coloque mais veneno no prato dos brasileiros. O texto, aprovado na Câmara dos Deputados, segue agora para a análise no Senado.